Essa make, ela foi com kit de 50 reais? Uma paletinha baratinha que fez tudo aqui praticamente? Vem comigo que esse vídeo vai dar sucesso. Mulher, não sei a sua de passar fora aqui não, porque quando eu venho assim é o quê? Ou é pra testar maquiagem ou é pra passar vergonha no caminho de duas coisas. Gente, eu fui desafiada pela Shakira Menezes pra gente fazer um vídeo de desafio maquiagem com 50 reais. Eu sei que o preço vai variar de cidade pra cidade. Então os preços que eu tô falando aqui são os preços da Avenida 7, da OJN e a Bijuteria, que é uma das lojas mais baratas da Avenida 7. E vamos começar logo pela pele, não tem primer porque é meio que baratinho, não tem primer. Comprei essa base aqui da Queen, diminuiu um pouco a qualidade da câmera pra vocês verem a cobertura dessa base. Eu diria que ela é leve, mas é um leve que você consegue construir camadas. Já usei ela durante o dia todo, ela não tem longa duração, mas é uma base que é bragalho sim. E aí como eu não tenho corretivo, quer dizer, na verdade deixa eu contar o que aconteceu, né? Eu peguei esse corretivo aqui que ele é 8,50, porém eu tinha pego isso aqui que eu achei que era um delineador, mas não é. É um negócio pra sobrancelha, fui trollada. Então eu vou trocar o corretivo por um delineador que eu já tenho, baratinho também, tá? Não vou ultrapassar o nome, o preço vai ser o mesmo. E vou usar a base como corretivo, porque é bom que você já vê a cobertura também. E aí gente, a base como corretivo super funciona. Já fica aí aquele truque pra você que tá sem corretivo, é só fazer uma segunda camada com a base. Agora vamos para o trocinho de sobrancelha. Porque gente, eu não vivo sem preencher a minha sobrancelha. E ele é 8,50. Graças a Deus ele funciona. Porque tem uns que a gente compra e só fazem riscar a nossa pele, né? Não preenche nada. Mas eu tô achando que eu peguei uma cor muito clara. No vídeo não vai dar pra vocês verem. Mas ela tá um marrom claro demais pra mim. E aqui não fala se é a cor, nem se é universal. Truque de novo com a base. Eu vou pegar a base aqui de novo. Porque tá na embalagem mesmo. E vou recortar aqui a sobrancelha, ó. Pra fazer o contorno. E aí dá uma desenhada maior na sobrancelha. E é bom que disfarça quando você tá sem fazer a sobrancelha, sabe? Já dá aquele truque. E uma coisa que eu gosto de fazer pra assentar a base é vir com a esponjinha depois. Gente, ferramenta de maquiagem não tava no kit não, tá? Pelo amor de Deus. Eu tenho duas opções pra trocar o corretivo, né? O corretivo foi 8,50. E eu tenho essa canta delineadora que foi 8,50. Porém eu vou trocar por um... Por um rímel, tá? Da Tango. Que eu acho que é o mesmo preço. Gente, esse rímel tem cheiro de detergente. Sério, todinho. Igual, idêntico. Como não tem cílios postiços, vamos colocar muitas camadas de rímel nesse olho, ó. E aí, ó, o trucão vai ser. Vou pegar uma caneta delineadora velha, ó. Que não tá riscando. É só a pontinha que eu quero. Pode ser o pincel chanfrado também. Da coisa que eu comprei foi essa palitinha aqui de sombras. Foi 8,50. E ela tem que me salvar porque eu vim me garantindo nela pra fazer o rosto todo, praticamente. A primeira eu vou pegar esse pó aqui. Ó. Eu acho que é da minha cor pra acentuar tudo. Porque eu tô me achando muito branca. Tô sentindo muita falta de um corretivo, sério. Mas enfim, né. Fazendo esfumadinho com essa sombrinha aqui, ó. Marronzinha. Essa sombrinha baratinha nunca decepciona, viu? Sempre usei essa mais baratinha. Sempre amei. Vou usar essa rosinha aqui agora porque eu tô pra gente fazer uma make rosa hoje. Ó como é pigmentada. Menina, gostei, viu? Ainda vou passar uns brilhos aqui, minha filha. Vou pegar essa brilhosa aqui do canto. Vou dar mais volatinho. Passar aqui no meio. Ó. Menino. É tipo aquelas sombras 3D. Ainda passei o rosa mais escuro aqui no canto, ó. Pode até uma profundidade, minha filha. Porque eu tô esbanjando no brilho. Menina, essa paletinha vai ser a salvação da minha lavoura porque, olha só, tem um preto bem preto aqui. Eu vou bem fazer meu delineado com ela. Vou mesmo. Batom. Vou usar esse de R$5,80 também da Queen. Ó, achei a cor linda. Gente, tô sentindo muita falta de um corretivo. Sério, do meu contorno. Vocês acharam, amor? Se eu não ia fazer meu contorno, eu acho que eu vou... O mesmo marronzinho que eu usei no côncavo aqui, ó. Olha esse brilho, meu amor. Vocês acharam? Que a minha make na unha... Hum, vai ter até contorno. Um pouco do gloss. Hum! Passei muito. Gente, é muito pigmentado mesmo. Sério. Agora eu vou não estar esfumando isso. Ela sai ruim pra esfumar, ó. Porque ela é muito pigmentada. E se tu cagar, amor, tu cagou de face real, oficial. Igual eu fiz aqui do gloss. Esse glow. Menina. Quem diria, hein? Então vamos às considerações finais. Mas antes, se tu não deu seu like ainda, por favor, mulher. Deixa esse like. É muito importante pra mim, pra tu entender que esse vídeo é bom. Ele vai recomendar pra mais pessoas. E se não for inscrito no canal, se inscreve agora. Porque esse foi o momento de se inscrever e não perder os próximos vídeos babadeiros. Vamos lá. Base da Queen. Pra mim tá aprovada. Ela tem a cobertura mate, como ela promete. Não tem a longa duração. Mas dá pra usar assim no dia a dia. Aí eu recomendo essa base pra usar no dia a dia. Colégio, faculdade, trabalho. Esse pó também da Queen. Gente, foi quase tudo da Queen. A Queen tá se tornando a marca mais baratinha, né? Aprovadíssimo também. É fininho. Não pesa. Ele sela a maquiagem muito bem. Não acumula. Não tem aquele cheiro de coisa química, sabe? Batom também da Queen. 5,80. Eu sei que em outros lugares sai por muito mais barato. Não, não foi 5,80. Eu comprei na promoção de 2,99. Espalha muito bem. Tem uma cor uniforme. É mate de verdade. Só é meio ruinzinho de passar. Ah, mas nada. Meu Deus do céu. Que batom horroroso. E por 2,99 é morto. Tá valendo a pena. Esse negócio da sobrancelha que eu comprei por engano. Que eu tirei aqui da minha lista, né? Eu acho. Não comprei de novo porque eu não achei muito útil. Assim, como vocês poderam ver. Até com uma palitinha de sombra você consegue fazer a sobrancelha normalmente. É bom, ó. Ele pinta muito bem. Mas esse tom de marrom aqui na minha sobrancelha ficou muito claro. Eu não comprei de novo. Porque eu não acho que ele tem uma multifuncionalidade. O rímel da Tango. Ela imita Maybelline. Tipo, versão baratinha. Eu achei o aplicador muito bom. Ele é um aplicador normal. Como o da Maybelline mesmo. O único defeito dele é que eu achei que ele seca muito rápido. Mas é aprovado sim. Que ninguém, eu juro a você, que ninguém ia dizer que essa paleta acabou. Porque ela lembra aquelas paletas que se vendiam em casinha de doce, sabe? E que era bem fuleirinha. Você passava o dedo e não saía nada. Mas essa aqui, o único defeito é que ela é ruim de abrir, né? Essa aí, porque eu tô tendo na minha hora. Mas assim, as sombras são perfeitas nos olhos. O pigmento do brilho, super brilhoso. Esse iluminador, amor. Tem iluminador caro que eu uso, que não dá esse brilho todo. É uma paletinha que eu vou aderir à minha rotina de maquiagem com certeza. Ainda consegui fazer um contorno aqui com ela, minha filha, no nariz. Ainda retoquei o delineado. Vou conseguir fazer vários tons de sombra com ela. Então, assim, aprovadezima. Sério. Então é isso. Se você gostou desse desafio, por favor, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo pra que eu traga mais opções assim. Um beijo. Até o próximo. E tchau. Tchau. Tchau.